Não se esqueça, galera, de deixar aí o like no vídeo. O like também ajuda bastante o crescimento do nosso canal. Vamos tocar horror aí, gente. Olha o preço que está essa demônia. Quase 500 dólares, cara. Não para de subir. Ontem estava 300, agora está em quase 500. A gente mencionou esse projeto aqui. Já valorizou mais de 100%. Desde a última menção que eu fiz sobre esse jogo da CryptoMines. Na outra live. Olha o supply desse negócio. 5 milhões. É baixo também. Estou jogando o jogo, mas me arrependo de não ter investido no token ao invés de ter investido no jogo. Para vocês terem uma ideia, eu investi 2.900 dólares nesse jogo. Poderia estar agora com mais de 7 mil dólares se eu tivesse investido na moeda. Quando eu comprei, eu comprei a 170 dólares as moedas. Quando eu fiz a entrada no jogo. Olha só. Eu estaria hoje com uma grande valorização aí de... Não consigo nem medir, cara. Dá 100%, 150%. Mas vamos voltar aqui à outra moeda do Scalop. O Scalop tem 20 milhões. Na rede BSC também. Só precisamos entender qual é o mercado dela. Qual é o volume. 20... Das últimas 24 horas, 28 milhões de dólares. Um volume interessante. Preço. Carrega gráfico. Oh, gráfico do Capiroto. O valor máximo dela foi de 20 dólares e o valor mínimo foi de 1,47. Agora ela está 5,97. Mercado. KuCoin, Gate, Max. Tem um bom mercado, cara. Por isso que até estranhei. Pensei que se fosse um token só em negociação na Pancake. Nas Pancake da vida. Provavelmente não teria tanto volume assim. 28 milhões de dólares. Interessante, cara. 5,97 com uma baixa mínima, né? Com a mínima de 1,47 e a máxima de 20. 20 dólares. Quando foi que ela bateu 20? Esses gráficos aqui da... Do CoinGecko não está completo, cara. A gente coloca aqui. Vamos botar o máximo. 20. Pois é, ele não dá completa. Ela está pegando aqui o histórico de 20 dólares, provavelmente antes dela ser adicionada na CoinGecko. Então acontecem essas divergências. Supply baixíssimo. Então é uma criptomoeda que tem estando na KuCoin. Dá para se dizer que é uma gemada aqui. Só tem que entender melhor o projeto, tá, gente? Eu estou especulando em cima de números aqui. Números e mercado. Tem volume de mercado. Tem corretoras boas em negociação. E tem o supply. Cadê? Supply baixo. E não está tão esticada a ponto de estar muito distante do... Cadê aqui? Do valor mínimo da baixa histórica dela, que foi 1,47. Certo? Dá para se dizer que é uma gemadinha aí. Tem uma gemadinha interessante. Vamos ativar de novo aqui o nosso comentário. Vamos ver aqui. Vou... Epa! Cro-Cro. Não, não é Cro-Cro. É C-R-O. C-R-O. Achei que era Cro-Cro. Parada da bloca é a seguinte. Aí o David Costa ajudando aí, contribuindo. Imagina alguém que queira divulgar algo sabendo que o nicho dele está dentro. Ali, então, ele vai. Pois é, cara. Eu vi que tem proposta de marketing, né? Tem os outdoors ali e tal. Aquela parada. É tipo tentando imitar a vida real, né? Que é o que o metaverso, como o metaverso tem que ser. A proposta do metaverso é... Eu não gosto muito de metaverso que foge da realidade, né? Daí você... Está lá o voeta, né? É velho, no metaverso, com a sua própria aparência. Daí conversando com um touro. Um cara que tem um avatar de touro. Tipo lá no jogador número um. Não curti aquilo. Não curto isso. Acho que todo mundo tem que ter um padrão, né? O metaverso tem que ter um padrão. Aí está eu conversando com um cara com fantasia de cachorro e... Não, não dá, cara. Vamos lá. Crabada... Vamos só ver o comentário da galera aqui na... Na ordem. Vamos lá. Ah, o pessoal está pedindo cravada, cravada. Todo mundo na cravada, cravada, cravada. Vamos de cravada, então, gente. Vamos dar uma olhadinha na cravada. Depois a gente toca tacalipau na raca também. Vamos lá. Cravada, que é o token... Se eu não me engano, é crabe. CRA, cravada. Gente, a cravada é uma criptomoeda que subiu pra caramba também, cara. A cravada, ela está construída. Deixa eu ver se está transmitindo aqui. Eu acho que eu nem estou transmitindo nada, achando que estou transmitindo. Aí. Vamos lá. Vamos abrir o gráfico de novo. A cravada, cara, ela surgiu na rede da Avalanche e ela passou pela... Aquela Avalanche... Não é Avalanche Hub. É Avalanche... Avalanche... Meu Deus, escapou aqui. Avalanche. Avalanche. Que é as pré-vendas, os lançamentos da Avalanche. Eu estou tentando entender ainda como é que funciona essa Avalanche. Pelo que eu entendi, a pessoa precisa ter o token Xava, que é o token principal da Avalanche. Tem que ter esse token em stake. Daí, depois de colocar esse token em stake, ele vai... Quando lançar uma nova criptomoeda, a quantia que você tem desse token, ele te dá direito a ter uma quantidade X dessa moeda que está sendo lançada. Por exemplo, a cravada. A cravada é uma delas. Só que você compra essas moedas com o token Avax. Ou seja, para você participar da Avalanche, você precisa ter a criptomoeda Xava para colocar em stake e depois ter o token Avax para poder comprar as quantidades de moedas que estão ali disponíveis. Deixa eu pegar uma coisa aqui para mostrar para vocês. Links úteis. Links úteis. Quero ver uma coisa aqui. Aqui. É isso que eu quero compartilhar com vocês. Copiando o link. Vamos lá. Vamos tacar-lhe pau aqui neste carrinho. Está vendo aqui o resultado da Avalanche? Volta e-mail, tem que ver se está mostrando isso para vocês. Está mostrando. Aqui é o resultado da Avalanche. O token cravada foi vendido a 1 centavo, quase 2 centavos. Ele chegou a 1,27, a TH de 1,42. Então, teve uma valorização de 78 vezes. Aqui teve outras moedas que foram lançadas também através da Avalanche. E os seus resultados. Eu vou colocar aqui no chat para vocês terem aí um registro, quem quiser pegar essas informações. Pronto. Então, nós sabemos que ela foi vendida a 2 centavos. Vamos arredondar para cima. 2 centavos. E agora, cara, ela está 1,2027. Qual é o mercado dela aqui? Primeiro, vamos ver aqui. 1 bilhão de moedas. Geralmente, criptomoedas relacionadas com jogos, elas têm uma quantidade alta. Por quê? Porque geralmente está envolvido a recompensa desse jogo para ser pago com o token. Então, não adianta eu ter, tipo, com exceção do CryptoMines, que foi uma loucura daquilo ali. Nunca vi um troço com 5 milhões de unidades. Essa bodega é capaz de bater mil dólares ainda ali. Mas, no geral, a ideia para o pessoal jogar o troço, geralmente tem uma quantidade grande de moedas. Um volume bom de negociação de 18 milhões de dólares. Vamos ver quais são as corretoras aqui que estão negociando. Geralmente, são só corretoras descentralizadas, com exceção aqui da MEX Global, que é uma corretora mexicana, que inclusive já contatou a gente aqui para trazer conteúdo sobre essa corretora, mas não foi para frente. A gente provavelmente também não vai para frente. Em breve, nós vamos trazer aí umas novidades para vocês a respeito de corretoras. E tem aqui a Pangolin, né? Pangolin e a TraderJoy. São duas exchanges descentralizadas na rede da Avalanche. Na rede da Avalanche. Então, o token cravada, ele faz parte desse jogo aqui, ó. É Krabby. Não é Krabby, é Krabby mesmo, o nome do jogo. É um jogo de, sei lá, tipo Axie Infinity, mas com caranguejos, com... Eu achei bem bacaninha, cara. Bem bonito. Achei bacana o design do jogo. Não sei se está rodando, se está funcionando. Andei vendo aqui no Marketplace. Ah, não, está gameplay, ó. Está funcionando. Ó, já tentou se conectar na Metamask, já fecha aqui. Tem os bichos para vender, para se pegar no pau. Vamos ver se a gente encontra algum bicho aqui com preço razoável. Você consegue comprar ovo também, né? É bem bacana, cara. A princípio é um jogo bacana e tem tudo para ser um jogo sério na rede da Avalanche. Ah, que pena. O vídeo já está acabando. Mas não fica triste, não, porque nós temos mais vídeos no nosso canal. Olha só que bacana esse vídeo que nós preparamos especialmente para você. É só clicar aqui e seguir maratonando no nosso canal. Já clicou? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.